Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Bom, tô aqui pra mais um vídeo e hoje, gente, é sábado. A gente deu uma limpeza geral aqui na casa, arredou tudo pra poder limpar atrás dos móveis. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, porque já tá gravado, eu acabei de tomar banho. A gente gravou toda a limpeza que a gente fez, arredamos o sofá, tudo que vocês possam imaginar pra gente poder limpar atrás, porque tava muito sujo. Então, foi uma limpeza bem top que a gente fez aqui em casa. E agora, né, que a gente já tá tomando banho e tudo mais, a gente vai ver os preços da TV nas lojas. Por quê? Esse final de mês, a gente tá pensando em comprar nossa TV aqui pra sala, ó. Pra pôr ali no nosso rack, como vocês já conhecem. E eu tô muito empolgada pra ir ver, que aí quando a gente for comprar, a gente vai ter um lugar certo. Então é isso, vocês vão ver agora tudo que a gente fez pela manhã, que a gente limpou a casa e tudo mais. E depois disso, vocês já vão acompanhar a gente indo nas lojas, vendo o valor das TVs e tudo mais, tá bom, gente? Então é isso, espero que vocês gostem. Deixa o like nesse vídeo pra mim, por favor. Me esforcei muito pra que esse vídeo ficasse legal. Tentei mostrar ao máximo pra vocês tudo que eu consegui. Ainda mais limpando a casa, porque realmente a gente deu uma limpeza top. E é isso, então deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, ativem as notificações pra sempre estar por dentro de tudo o que a gente faz aqui no canal, tá bom? Então é isso, um beijo e bora acompanhar o vlog. E é isso, então deixa o like. 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 Música Gente, a gente tá suando aqui, limpando tudo E vai valer a pena, porque a gente tá limpando tudo atrás das coisas Tão mudando a limpeza geral mesmo Então agora eu vou limpar aqui no meio da sala E aí eu vou descer lá pra conseguir A luz já tá varrendo, acho que vocês estão escutando barulho Mas é isso, gente, vamos continuar com a China Que eu tô suando já Só não vou tirar o pó hoje, porque eu tirei na quarta-feira E hoje é sábado Então é isso, gente, vamos continuar Música 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 Então, gente, agora eu só vim mostrar uma geral mesmo de como ficou O banheiro tá limpinho, o chão Hoje a gente focou mais no chão mesmo Porque, como eu falei, eu já tinha tirado o pó, né, gente Então, tá aqui, ó A gente limpou tudo Ali tem as coisinhas do gordo Aqui, ó O Luiz, a gente limpou todos os tapetes O Luiz varreu, eu não consegui mostrar pra vocês Mas eu já limpei tudo, ó Tá tudo limpinho Agora eu vou mostrar a sala Ó, gente, tá tudo limpo aqui também, ó Limpamos o chão Desculpa a claridade, mas aqui tá sol Então a gente limpou tudinho aqui Limpamos atrás dos sofás, como vocês viram Ali a gente não arredonada Porque a gente já tinha limpado esses tempos Aí aqui a gente também limpou esse tapete Varreu aquele tapete também E aqui a cozinha, dá pra mostrar aqui de cima Porque ela ainda tá um pouquinho molhada Aquele tapete a gente não colocou no lugar ainda Porque como tá um pouquinho molhada Então a gente subiu E a gente deixou aquele pano ali pra limpar os chinelos Mas enfim, tá tudo limpo aqui também A escada E é isso, gente A gente vai tomar banho E depois eu mostro mais pra vocês Quando a gente for lá pro centro Ver as TVs Everybody Can you feel the groove? Grab somebody Let it go Ooh Everybody Can you feel the groove? Grab somebody Let it go Ooh Everybody Grab somebody Everybody Essa é 48 polegadas 2.200 É, 2.300, né? É 15 vezes Ah, pra lá tem mais, ó A saudade de TVs Aqui a gente tá no mercado Mufato Gente, aqui tem bastante TV em conta A gente gosta bastante de vir pra cá Gente, a gente gosta bastante dessa TV aqui O preço tá ótimo 48 polegadas da Sony É Smart Full HD Tá por 2.229 Tudo bom? 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 Nossa, tem entrada pra caber se ver Que legal A gente veio aqui no Condor A gente veio aqui no Condor Vest TV também, gente Mas tá bem caro aqui Eu achei que não vale a pena comprar aqui A do Mufato foi a que a gente achou mais barato Nas lojas também tá bem caro Então, meus amores Bom, a gente já chegou em casa, né? Como vocês podem ver, tô em casa Como é bom chegar e tá tudo limpinho, né? Vocês viram, a gente foi assim, pesquisou em uma loja apenas do centro Por quê? Gente, em loja, pelo menos aqui, não compensa porque é muito mais caro E nos mercados é muito mais em conta Principalmente no Mufato Minha mãe sempre comprou as TVs dela lá E a TV que a gente tem no quarto a gente também comprou lá que saiu em conta E eu mostrei pra vocês a promoção daquela de 48 polegadas da Sony Tá muito em conta, tá 2.229 Mas a gente foi só dar uma pesquisada E a outra que a gente gostou Eu deixei escrito aí no vídeo Qual que a gente gostou também É uma de 43 A gente quer de 43 ou 48 Não precisa ser tão grande assim Mas a gente quer uma de 43 ou 48 E a que a gente gostou de 43 é da Panasonic A mesma marca que a gente tem no quarto E ela é muito boa E ela tá 1.999 E gente, a gente gostou bastante dela E assim, qualquer uma das duas que a gente for comprar Eu vou ficar muito feliz porque eu gostei demais Então a gente não precisa ir em outros lugares pesquisar Até porque ali sempre é o menor preço que a gente consegue encontrar Dentre todos os mercados No Condor é bem mais caro, como eu mostrei no vlog Que é bem mais caro lá E como a gente vai colocar nesse painel aqui Então a de 43 está perfeita se a gente comprar A de 48 a gente comprar perfeita também Então é isso, gente A gente mostrou um pouco pra vocês Agora a gente não vai fazer nada A gente só vai descansar A gente tá muito cansado Porque a gente limpou aqui de manhã Aí agora foi pro centro Andou nesse sol Tá bem calor Em torno de uns 28 graus mais ou menos E... Ai, desculpa se você estiver ouvindo barulho, tá gente? É lá na rua Enfim Agora a gente só vai descansar mesmo E vamos pra igreja à noite Mas é isso, gente Que eu queria mostrar pra vocês A gente limpou na casa E pesquisando as TVs E quando a gente for comprar a TV É claro que eu vou gravar outro vlog pra vocês Porque aí eu vou ficar muito emocionada A gente não veja a hora de comprar a TV Aqui pra sala Pra ficar tudo completo A gente poder assistir aqui na sala Porque a gente sempre tem que assistir no quarto Ai meu Deus O cachorro tá latindo A gente sempre tem que assistir no quarto Porque é a única opção que a gente tem Mas no final desse mês Se Deus quiser a gente vai comprar E eu vou mostrar mais essa conquista pra vocês Então é isso Se vocês gostaram muito desse vídeo Deixa like pra mim Por favor Se inscreve Deixa seu comentário Ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo nosso E é isso, meus amores Muito obrigada pela companhia de vocês E se Deus quiser Eu venho mostrar Nesse final de mês A nossa conquista Que é a nossa TV Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau